Olá pessoal, somos a Commercial Food Sanitation. É um prazer trazer essas informações importantes para vocês em formato digital. Esperamos que tenham gostado da primeira parte do nosso curso, a introdução à higienização efetiva. Se você não teve chance de participar, aqui está um link para assistir. Recomendo que você ouça esses módulos antes de seguir para a parte 2. Agora vamos dar uma olhada nos módulos para este curso. O núcleo deste curso são os programas de higienização bem sucedidos e consiste em 3 módulos. O primeiro é Desenvolvimento do Procedimento Padrão de Higiene Operacional. O segundo módulo é Cronograma Principal de Higienização. E o terceiro, Manutenção e Higienização. Esperamos que esses 3 módulos ajudem a melhorar seus programas de higienização. Vamos começar! Neste módulo vamos cobrir como escrever procedimentos de limpeza bem sucedidos. Procedimento Padrão de Higienização Operacional. Após essa sessão, esperamos que você reconheça o propósito e o valor da criação de procedimentos de limpeza e entenda as etapas necessárias para a criação de procedimentos eficazes, seguindo as 7 etapas da higienização. PPHO é a sigla de Procedimento Padrão de Higienização Operacional. Um PPHO deve fornecer um processo padrão preciso, claro e detalhado para a limpeza eficaz dos equipamentos e infraestrutura de processamento de alimentos. Seguindo uma abordagem sistemática como, por exemplo, a dos 7 passos da limpeza, abordada em nosso curso online anterior sobre higienização ou seu próprio processo de higienização padrão. A eficácia do procedimento precisará ser validada, documentada e verificada periodicamente ou cada vez que for utilizado. Os métodos de validação e verificação podem ser, por exemplo, ATP, APC, SUAB alergenos, etc. Quando houver qualquer alteração no equipamento, produto ou mudança de produtos químicos, o procedimento de limpeza precisará ser revalidado e devidamente ajustado. Cada local de produção precisará ter procedimentos próprios, específicos e cada tarefa precisará de PPHO específico. Deve haver procedimentos diferentes e dedicados para tarefas de limpeza de rotina, tarefas de troca de produtos alergênicos e tarefas de limpeza periódica de infraestrutura, PIC, e tarefas de limpeza periódica de equipamentos, PEC. Um equipamento pode potencialmente ter vários PPHOs diferentes para diferentes tarefas de limpeza. Para garantir que um PPHO seja eficaz, é necessário ter alguns elementos-chave. Aqui listei 5 para sua referência. Precisamos entender qual é o objetivo da nossa higienização. É para remover todos os contaminantes físicos? Para remover contaminantes químicos? Ou biológico? Ou todos os contaminantes ao mesmo tempo? Esclarecer o alvo de limpeza guiará nossa tarefa de higienização e apoiará a escrita do PPHO. Fazer homework é necessário coletar informações importantes para a criação do PPHO. Normalmente precisamos ir para a fábrica para observar a higienização atual para entender a real situação. Também precisamos conversar com a higienização, produção e manutenção para ter o panorama completo da situação atual e do melhor método de higienização. Nosso PPHO precisa cumprir as normas e quaisquer outros requisitos. Por exemplo, se o desinfetante precisa ser enxaguado depois de aplicado ou não. Quando escrevemos o PPHO, precisamos mantê-lo simples e fácil de entender e entender quem é o público para o PPHO. Precisaremos fornecer detalhes suficientes para permitir uma execução eficaz cada vez. Além disso, é uma boa prática incluir imagens no PPHO. Como uma imagem diz mil palavras e pode ajudar a esclarecer detalhes. Finalmente, quando você escreve o PPHO, você pode se referir a alguns bons modelos. Modelos são fáceis de seguir e vão suportá-lo para garantir que todas as bases estão cobertas e você não perde nenhuma parte crítica. De um modo geral, um bom modelo pode melhorar a legibilidade e quando um site de processamento está escrevendo PPHO para diferentes áreas e diferentes equipamentos, eles também podem usar seu próprio modelo ou bons modelos em seus setores quando disponíveis. Usamos modelos para padronizar nossa escrita de PPHO e seguir uma abordagem sequenciada, bem como aplicar imagens para dar suporte a detalhes. O uso de um modelo é muito útil para eliminar a falta de elementos chaves, como, por exemplo, informações de segurança, tipo químico e dados de concentração, bem como diferentes ferramentas e cores de ferramentas. Usar um modelo também é muito bom por oferecer treinamento e educação. Temos modelos, por exemplo, de limpeza com água e a seco, que podem apoiá-lo. Eles podem ser encontrados seguindo o link mostrado no slide. Por fim, queremos enfatizar um passo fundamental para que um PPHO esteja seguindo nossas sete etapas de higienização. O PPHO precisa ser simples o suficiente para que a higienização entenda e seja capaz de seguir facilmente o método de sete passos do PPHO. Obrigado por assistir e ouvir. Se você tiver alguma dúvida ou feedback, use o e-mail fornecido. Espero que você possa aplicar essas informações em seu trabalho e compartilhá-la com seus colegas.